Take it easy e bem-vindos ao Play de Report. Na semana passada arrancou uma aventura na IEM Katowice. Um milhão de dólares em prémio, a estreia de Kerrigan na FaZe, Fallen como in-game líder na Team Liquid e, claro, muita ação. Agora que estamos perigosamente perto do arranque dos playoffs e porque tudo acontece na Twitch de CSGO da RT Perena, há sempre momentos como este. Ui, que bala do simple, bem? Está que ir easy. Bem, o simple. Bem, o simple. Bem, o simple. Tem que ir easy. Eu já não tenho idade para isto. Bem, é com cada bolacha. Tem que ir easy. Agora falamos do Mucha porque esta menina já chegou, o que quer dizer que já há giveaway. Passem nas redes do Mucha para saberem como ganhar a jersey da Astralis e porque é que eu digo isto, porque eu também já tentei a minha sorte. Também no Twitter, a Nini perguntava a Moreira, que caralho é esse? E ainda sugiriu criar o segmento Best Quarantine Hair aqui no Fake Report. Pois então, aí está ele. Ainda assim, olhando para a Moreira, acho que ninguém bate o Max do ano passado. Agora, sobre a só, CSGO, também o analista Torres está de saída da equipa técnica e, pelo menos por agora, não haverá mais novidades a anunciar. Já a principal competição nacional de CSGO está de regresso. A sétima temporada da Master League Portugal terá 15 mil euros em prémios e dará aos quatro finalistas acesso direto à segunda edição da RTP Arena Cup. Fiquem atentos. Agora, voltamos aos casos insólitos nos eSports. Até a Swarier Players teve a votação para ser a primeira equipa portuguesa de eSports a ter a camisola oficial no FIFA. A equipa portuguesa ia bem lançada e, ao que parece, e de repente registrou-se uma subida impressionante na votação de uma das equipas. A comunidade indignou-se, mas se usaram botes ou não usaram, não sabemos. O que é certo é que até a Swarier ganhou. E já que falamos em FIFA, domingo decorreu o torneio para o Clubs de Portugal, organizado pela comunidade, que arrecadou mais de 1.100 euros em doações para o Prize Pool. O mentor Costa à Porta, For The Win, reuniu nada mais, nada menos, do que 113 equipas na competição. É penalti do torneio. Isto é penalti do torneio para o Valdir e mantém. Aqui é um penalti mesmo ao cantinho e está ganho. Só porque isso hoje é o torneio. E a primeira edição do circuito Valorant Champions Tour já arrancou e todo o percurso rumo ao título de campeão mundial pode ser acompanhado na RTP Arena. Assim me despeço hoje, voltamos na próxima semana. Até lá, joguem muito, fiquem bem.